Te amo Te amo, te amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te amo, te amo Te amo, mais do que posso descrever Te amo, esse é o som do que eu sinto por você Te amo, te amo Mais do que alguém jamais te amou E ter você é o que me move, o som do amor I love you all, I love you In raininess and shining eyes No matter what, I love you through the time I love you all, I love you And there is nothing I can do To be forever by your side But now inside and down Our love goes on I love you all, I love you I love you, I love you And I feel more than you could know I love you, without my heart And down my dreams, and down my soul I love you, I love you This is the way it comes to say I love you all, I love you And there is nothing I can do Nem você, encontrei o amor de Deus Que me abençoou Que nos abençoou Te amo, te amo, mais do que posso descrever I love you Without my heart Without my dreams Without my soul I love you I love you Mais do que alguém te amar Te amo E ter você É o clima em modo O som do amor I love you 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 Legenda Adriana Zanotto